Andar de carrão 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 Alimentar E eu tô azul Por isso Essa gelada Eu vou beber Em homenagem A saudade Que eu tô da minha cheirosa Que jurou na minha cara Que a gente não tem mais falta Essa gelada Eu vou beber Em homenagem A saudade que eu tô A minha cheirosa E se ela não volta pra mim Esse botão pode acabar agora Isso aqui é uma rola moça Oferecimento Rio Maçã Comercial Material de construção Tamo junto velho Aqui ele segue Oferecimento Pariú, barbearia e tabacaria Tamo junto velho Como ela foi capaz De deixar nós dois pra trás Abriu a porta do carro Saí queima da sal E foi adeus pra não pra mais Aí eu chorei Me descei Ela levou quase tudo Só deixou pra mim O maior dos meus fez Ela deixou meu cartão Elo, elo Quer sentar em qualquer boteco Tô sem limite pra beber Vou parcelar em 12 latas Vou parcelar em 12 latas A saudade de você Tô deixando meu cartão Elo, elo Quer sentar em qualquer boteco Tô sem limite pra beber Vou parcelar em qualquer boteco Vou parcelar em 12 latas Vou parcelar em 12 latas Eu gostar em 15 latas Me descei Me descei Eu quero sentar em 13 latas Ela levou quase tudo Só deixou pra mim O maior dos meus fez Ela deixou meu cartão Elo, elo Quer sentar em qualquer boteco Tô sem limite pra beber Vou parcelar em doze ladas da saudade de você Fechou meu cartão elo, quer sentar em qualquer boteco Tô sem limite pra beber Vou parcelar em doze ladas da saudade de você Bora mensagem do Montenegro, bora dona Gislaine Luto anticaliente, o melhor da praia dourada Faça já sua reserva Nove, oito, quatro, vinte e oito, dezessete, sete, dois Lutou anticaliente, tamo junto Isso aqui é barrola mansa Abre a porteira que eu tô passando Eu era brigado na cidade, curtia balada, veci de tomar manchão Tava de carro importado, era roupa de marca, cabelo, fomido bom Então conheci para quem já não comprei um cabal, não viveu, aqui não A galera se caram comigo querendo empinar, arrebenta no meu alasão Era breva na cidade, curtia balada, veci de tomar manchão não Tava de carro importado, era roupa de marca, cabelo, fomido bom Então conheci para quem já não comprei um cabal, não viveu, aqui não Agora eles ficaram comigo, querem me pintar na rabeta do meu Calma, mina, tenha calma, que o raqueiro gosta Quando ela encosta a rabeta Calma, mina, tenha calma, que o raqueiro gosta Quando ela encosta a rabeta Calma, menina, tenha calma, que o raqueiro gosta Quando ela encosta a rabeta Calma, mina, tenha calma, que o raqueiro gosta Quando ela encosta a rabeta Eu era privado na cidade, curtia balada, piscina e tomava xodão Tava de carro e botada, era roupa de barca, minha comida é bom Então foi se baguei, já não comprei o cavalo, não vi nem baguei não Agora é escala comigo, querendo e pinta, era rabedou no meu Eu era privado na cidade, curtia balada, piscina e tomava xodão Tava de carro e botada, era roupa de barca, minha comida é bom Então com esse guapenheiro comprei o cavalo, não vi nem baguei não Agora é escala comigo, querendo e pinta, era rabedando meu Calma, minha, tenha calma, que o haqueiro gosta Quando ela encosta a racheta Calma, a vida, tenha calma Que o jaqueiro gosta Mudela encosta a racheta Menina da capitã, não conhecia a vaquejada Quando vi se apaixonou, hoje não toca a bordada Não pode ver o ragueiro, começa a se mochar Varedão toca piseiro, peça a mina rebolar Oi, senta, senta, senta devagar Oi, senta, senta, senta devagar Oi, senta, senta, senta devagar É que meu cavalo vai achar do teu jeito de sentar Oi, senta, senta, senta devagar Oi, senta, senta, senta devagar Oi, senta, senta, senta devagar Que meu cavalo vai achar do teu jeito De saída, bota a boca, de chatinho muito mais Ela sabe que é gostosa e que o vaqueiro vai atrás Só me vi na vaquejada como quem já conhecia Senta pro seu vaqueiro pra sair dessa agonia Oi, senta, senta, senta devagar Oi, senta, senta, senta devagar Oi, senta, senta, senta devagar É que meu cavalo gosta do teu jeito Oi, senta, senta, senta devagar Oi, senta, senta, senta devagar Oi, senta, senta, senta devagar É que meu carvalho gosta do teu jeito Agora meu parceiro Luizinho, L.S. Comfecções Meu parceiro restaurado, tamo junto Fechou o céu na galeria, coroado Comi de nada pra pintar, não conhecia a vaca enjada Quando viu, se apaixonou, hoje não troca por nada Não pode ver o ragueiro, começa assim, mostra Parei doutor, topizeiro, peça-me na régua Oi, senta, senta, senta devagar Oi, senta, senta, senta devagar Que meu carvalho gosta do teu jeito de sentar Oi, senta, senta, senta devagar Oi, senta, senta, senta devagar Oi, senta, senta, senta devagar Que meu carvalho gosta do teu jeito E de sair a boca, a boca de sofrer muito mais Ela sabe que é gostosa de vagueiro, vai atrás Corre-me na vaguejada, como quem já conhecia Você trapa o seu vagueiro, quer sair dessa agonia Oi, senta, senta, senta devagar Oi, senta, senta, senta devagar Oi, senta, senta, senta devagar É que meu cavalo gosta do teu jeito Oi, senta, senta, senta devagar Oi, senta, senta devagar Oi, senta, senta, senta devagar É que meu cavalo gosta do teu jeito Sentar Oferecimento boneário da DINIP Bora, meu parceiro, Bacara Pontes Márcio, né, que frio Barbearia, Tabacaria, Fariu Vamos junto, meu patrão Vamos balançar O tec do chefinho Só que a borra lamança, meu patrão Proverecimento boneque do chefinho Ela é da beira-mar e o periferia Sou trabalhador, ela é patricinha Tudo diferente, vai entender Se ela ligar pra mim Começa a dizer Iê, 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 eu tô com saudade Cadê você, bebê? Iê, 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 tô com saudade Cadê você, bebê? Eu não tenho carro, não tenho dinheiro Só um kitnet Mas ela vai à loucura Em cima do meu, do meu cachonete Eu não tenho carro, não tenho dinheiro Só um kitnet Mas ela vai à loucura Em cima do meu, do meu cachonete Só que a borra lamança, meu patrão Proverecimento diz que rancha o padre Cícero Ela é da beira-mar e o periferia Sou trabalhador, ela é patricinha Muito diferente, vai entender Se ela liga pra mim Começa a dizer Iê, 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 tô com saudade Cadê você, bebê? Iê, 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 tô com saudade Cadê você, bebê? Eu não tenho carro, não tenho dinheiro Só um kitnet Mas ela vai à loucura Em cima do meu, do meu cachonete Eu não tenho carro, não tenho dinheiro Só um kitnet Mas ela vai à loucura Em cima do meu, do meu cachonete Oferecimento pro Lutona de Caliente Ó, Sargento Montenegro, Lula de Rane 9, 8, 4, 28, 17, 72 É só ligar e fazer sua reserva Coroado Modas Oraline Feitosa Olha que hoje é sexta-feira, dia de torra Salário da bico de raparim Com uma cigarra, outra Esse amudo é muda mesmo Uma cigarra, velha com mel Manda botão pra esse lado Com três no mantel Olha que hoje é sexta-feira, dia de torra Salário da bico de raparim Com uma cigarra, outra Esse amudo é muda mesmo Uma cigarra, velha com mel Bota a porta pra esse lado Com três no mantel Sextou, sextou, sextou Eu sei que aqui do sextou Tu vai sentar mais um Sextou, sextou, sextou Eu sei que aqui do sextou Tu vai sentar mais um Sextou, sextou, sextou Eu sei que aqui do sextou Tu vai sentar mais um Sextou, sextou, sextou Sextou, eu sei que aqui do sextou Tu vai sentar mais uma Só que a boa rola massa O oferecimento do Marcos Teca, toma ação Bora meu parceiro, massa Olha que hoje é sexta-feira, dia de torra Salário da bico de raparim Com uma cigarra, outra Esse amudo é muda mesmo Uma cigarra, velha com mel Bota a porta pra esse lado Com três no mantel Hoje é sexta-feira, dia de torra Salário da bico de raparim E vê se a bruxa é boa E vê se a bruxa é boa mesmo Mas se caber é com mel Bota a porta pra esse lado Com três no mantel Sextou Sextou, sextou, sextou Eu sei Já que tu sextou Tu vai sentar mais uma vez Bora meu parceiro Alisson O oferecimento do Mercadinho Margalhães Coroado Mordas Maragine Feitosa Peixão do céu Maldéria da Dine Fe Bacano Puts Na cama ela faz o que quer Me usa e dá no pé No outro dia não dá nem bom dia Do nada reaparece A história se repete Não vou negar é tudo que eu queria Eu não considero isso errado Que importa se tá bom para os dois lados Ela gosta de me usar Eu gosto de ser usado E daí? Se ela não diz que me ama O que importa é na cama Ela não para Ela não tem freio Ela só quer curtição Porque sou eu pra dizer não Ela é safada Eu sou safada e meio E daí? Se ela não diz que me ama O que importa é na cama Ela não para Ela não tem freio Ela só quer curtição Porque sou eu pra dizer não Ela é safada Eu sou safada e meio E daí? Se ela quer borrar na moça Agora meu parceiro Eu te acende Tamo junto aí Da galera faz o que quer Me usa e dá no pé Outro dia não dá nem bom dia Do nada reaparece A história se repete Não vou negar é tudo que eu queria Eu não considero isso errado Que importa se tá bom para os dois lados Ela gosta de me usar Eu gosto de ser usado E daí? Se ela não diz que me ama O que importa é na cama Ela não para Ela não tem freio Ela só quer curtição Porque sou eu pra dizer não Ela é safada Eu sou safada e meio E daí? Se ela não diz que me ama O que importa é na cama Ela não para Ela não tem freio Ela só quer curtição Eu sou eu pra dizer não Ela é safada Eu sou safada e meio E daí? Ora meu parceiro Mãe de Razzini Eita! O oferecimento Coroado Modas E o Marzão Começa o material de construção Fechou de serra O balneário da DINIP Meu parceiro Bacaro Puntes Isso aqui é forró Não vou só Bola do diabo O chama na perna Do raque Alvarecimento do Fire Will Barbearia e Tabacaria Não dá Quanto mais eu lembro Mas eu quero chorar Fico na inserção De você me ligar Tô louco de saudade Eu teria a voltar Te ama Juro meu amor Que eu só queria te amar Tô vendo pra você Que nunca vou te enganar É só uma paz e ruim Sei que já vai passar Mas eu Já vi que não consigo viver sem você É o fim da minha vida E eu posso te ver Tô precisando tanto do teu amor Porque Você não larga tudo e corre pra mim Dessa vez eu sei que vamos ser felizes E tem mais uma chance ao te trovar Se nega eu te quero E me diz sincero Eu vou me acabar Dentro desse bar Isso é tão profundo E o meu futuro É seguir você Até ouvir o mundo Por favor volte pra mim E pra cantar comigo Eu vou chamar ele Meu novo parceiro de palco Fernando Gavião O mano tá na... Foi o parceiro certinho Agora vai que a sua rola O bolsa vai Vamos juntos Chama meu vaqueiro A teleguagem Não dá Enquanto mais eu lembro Mas eu quero chorar Fico na esperança De você me ligar Tô louco de saudade E eu queria voltar Te amar Me juro meu amor Eu só queria te amar Tamento pra você Que nunca vou te enganar É só uma fase com você Que já vai passar Mas eu Eu sei que não consigo viver Sem você Na vida Minha vida Eu posso te ver Tô precisando tanto Do seu amor Porque Você não larga tudo E corre pra mim E dessa vez eu sei que vamos ser felizes Me dê mais uma chance Pra te provar Diga, eu te quero E me desespero Vou me acabar Dentro desse bar Isso é tão profundo Isso é tão profundo Que o meu futuro É seguir você Até o fim do mundo Por favor Volta pra mim Só que a barra na mança Meu patrão Pode arrumar as roupas Que a partir de hoje Eu vou tirar você daqui Pode arrumar as roupas Que a partir de hoje Eu vou te assumir A minha família Vai me deserdar Tô nem aí Deixe o povo falar A minha família Vai me deserdar Tô nem aí Deixe o povo falar A partir de hoje Tu vai ser minha mulher Eu vou tirar Você do cabané A partir de hoje Tudo é mais rapariga Você vai ser A mulher da minha vida A partir de hoje Tu vai ser minha mulher Eu vou tirar Você do cabané A partir de hoje Tudo é mais rapariga Você vai ser a mulher A mulher da minha vida Só que a borra na bossa Convelhecimento Tabacaria Barberia A partir de hoje Pode arrumar as roupas Que a partir de hoje Eu vou tirar você daqui Pode arrumar as roupas Que eu vou te assumir A partir de hoje A minha família Vai me deserdar Tô nem aí Deixe o povo falar A partir de hoje Deixa o povo falar A partir de hoje Tu vai ser minha mulher Eu vou tirar Você do cabané A partir de hoje Tudo é mais rapariga Você vai ser A mulher da minha vida A partir de hoje Tu vai ser minha mulher Eu vou tirar Você do cabané A partir de hoje Tu não é mais rapariga Você vai ser A mulher da minha vida A partir de hoje A partir de hoje A partir de hoje A partir de hoje O melhor da praia Dona Adem Eu ser agente Muita de negros Dona Gilane Porra uma bossa No meio das conversas É na pisada Do vaqueiro Eu tô de longe olhando O que ela faz com a raba Eu tô de longe olhando O que ela faz com a raba Eu tô de longe olhando O que ela Tu senta concentrada Tu que faz Tu senta concentrada Tu quica concentrada Tu quica concentrada Tu quica concentrada Tu senta concentrada É agora Eu tô no baile não com o copo na mão Renata no baile Eu tô no baile não com o copo na mão Renata no baile chamada No baile não No baile não No baile não Vai Ela joga o bandão no baile não Atenção, atenção Vai Olha Tu senta concentrada Tu quica concentrada Tu quica concentrada Tu senta concentrada Tu vai jogando a raba Tu senta concentrada Minatão 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 Vai, vai Vai, vai Jogou a bomba Eu tô de longe olhando o que ela faz com a raba Eu tô de longe olhando o que ela Tu senta concentrada Tu quica concentrada Tu quica concentrada Tu quica concentrada Tu senta concentrada Tu quica concentrada Tu senta concentrada É agora Eu tô no baile não com o copo na mão Relata no baile, eu tô no baile não Com o capo na mão, relata no baile, vai No baile não, no baile não, no baile não Ela joga o botão no baile não, no baile não Atenção, atenção, tu senta concentrada Tu que vai, olha, tu senta concentrada Valeu o sucesso, concentrada Tu que tá concentrada Paulinho, acessório, é nóis, de novo, olha, tu senta concentrada Tu que tá concentrada, tu que tá concentrada Tu que, olha, tu senta concentrada Tu que tá concentrada, tu senta concentrada O sorrinho, vai, 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 vai Chegou meu lambança Tomado tá na área da good speak Gosta de gasolina Gosta da gasolina Elas gostam de gasolina Gosta da gasolina Quando eu passo de Hilux, a galvinha gosta Só porque tenho dinheiro e sou raqueiro Ela não gosta de cavalo, solta minha Hilux Ai, não, vinha, quando chega eu digo assim Gosta da gasolina Gosta da gasolina Porque elas gostam da gasolina Gosta da gasolina Pra cima, comigo Enquanto eu ligo o meu paredão Ai, não, que a rica louca na pegada do patrão Vem andar, vem andar na minha Hilux Venha, é agora Pra cima, vem Porque elas gostam de gasolina Vai, beleza Porque elas gostam da gasolina Gosta Vai, Minatã Vai, Minatã Vai, 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 vai Chegou o forró Lambança ao vivo Quando eu passo de Hilux, a galvinha gosta Só porque tenho dinheiro e sou raqueiro Ela não gosta de cavalo, solta minha Hilux Ai, não, vinha, quando chega eu digo assim Gosta da gasolina Gosta da gasolina E que elas gostam da gasolina Gosta da gasolina Pra cima, pra cima E quando eu ligo o meu paredão Ai, não, vinha, a rica louca na pegada do patrão Vem andar, vem andar na minha Hilux Vem, vem agora Pra cima E gosta da gasolina E gosta da gasolina E que elas gostam da gasolina E gosta Vai, Minatã Vai, 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 vai Chegou o forró Lambança Daquele speak, daquele jeito Equipe Os Vigários Bora, Jota, Guilherme Vamos junto É nóis Cê forró Lambança Vivo É, Soros Israel Bora, Israel Daí Nova 3 Loco